As 5 favelas mais perigosas do Rio de Janeiro As principais regiões do Rio de Janeiro são a Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul e a Baixada Fluminense Basicamente elas compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro E é lá que se concentram as favelas mais perigosas do mundo Por lá não tem favela tranquila Mas eu fiquei com a difícil missão de listar as 5 favelas mais perigosas do Rio de Janeiro Então já coloca o seu colete a trama de balas e vem comigo Em quinto lugar eu coloquei a favela da Rocinha Que é a maior favela do Brasil E fica ali na Zona Sul, pertinho da Praia de São Conrado Tem muito gringo que se amarra em fazer tour pela comunidade Mas tem que tomar cuidado A Rocinha é dominada pelo tráfico de drogas Isso significa que ao andar por lá você pode sim bater de frente com traficantes armados E vira e mais tem tiroteio entre polícia e bandido E às vezes acaba sobrando para um inocente Em quarto lugar fica a Cidade de Deus Essa já fica lá do outro lado do Rio de Janeiro, na Zona Oeste Aqui você já sente o clima ficar tenso só de passar por perto Quem viu o filme Cidade de Deus pode acabar se iludindo e achando que o tráfico por aqui é coisa de criança Mas aqui a parada é séria É uma das favelas que mais tem tiroteios no Rio de Janeiro E quando a bala voa, não tem hora para parar Em terceiro lugar eu coloco o Complexo da Maré Que fica ali, beirando a Avenida Brasil Só para você tentar entender Esse complexo é composto por mais de 10 favelas de facções diferentes Ali tem milícia, comando vermelho, tem o TCP e o ADA E lá não tem nada demarcando onde começa e onde termina não Os moradores têm que ser sagaz Pois se passar para a área de outra facção falando de ir errada Hum, já sabe o que acontece, né? Em segundo lugar fica o Complexo do Alemão Um conjunto de dezenas de favelas dominadas pelo Comando Vermelho Lugar que a polícia do Rio, que é a mais braba do Brasil, ficou sem conseguir entrar durante anos Aqui os traficantes colocam trilho de trem nas ruas para a polícia não passar E eles possuem armas de grosso calibre Algumas até mais poderosas que as armas utilizadas no Iraque Antes de eu listar a favela mais perigosa do Rio de Janeiro Se inscreve no canal, já deixa seu like e ativa o sinem para não perder os próximos vídeos Em primeiro lugar fica a favela do Jacarezinho Uma favela que só de imaginar o tempo já fecha Ela não é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro Mas com certeza está entre as mais perigosas Além de ter tudo isso que eu falei nas outras comunidades Por aqui os tiroteis acontecem praticamente todos os dias Outro problema do Jacarezinho é que o tráfico realiza a venda de crack O que atraiu diversos moradores de rua que ficam em torno da favela praticando diversos furtos para comprar droga Deixando o ambiente ainda mais hostil e perigoso E você pode até não acreditar Mas a favela número 1 da nossa lista, a favela do Jacarezinho Fica em frente à cidade da polícia Então já dá para ter noção da ousadia e do poder de fogo dos traficantes Fica em frente ao Jacarezinho Fica em frente ao Jacarezinho